Oi amiguinhos, eu sou a Isabelle e hoje eu vim gravar um vídeo muito legal aqui pra vocês que é mostrando alguns takes da minha primeira apresentação de balé da minha vida inteira foi muito divertido, então aí tá uns takes aí, eu confesso que eu fiquei um pouquinho nervosa mas depois passou e foi muito legal, então já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e bora! Tchau! 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 Amém. 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 E agora, depois da apresentação, a Isabelle parou pra fazer um lanchinho, né, Isa? Aham. A gente está escolhendo aqui as coisas. Vovô Moacir veio ver ela no balé, a Maria, dá um oi, Maria. Oi. Oi. Papai. Está com muita fome? Estou bastante. Estou muito lindo. Dançou bastante. Estava linda, né, Isa? Espero que a Isabelle não vire ainda. Ai, ai, ai. Estava linda, né, Deus, 이라고? Estava linda, tão alegi. Legenda Adriana Zanotto 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 Então amiguinhos, eu espero muito que vocês tenham gostado, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e um beijão e tchau!